Olá, meus amigos! Um bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos, independente do horário que vocês estiverem aí me acompanhando. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal JM Soluções. Para quem não me conhece, eu sou o Zé Maria aqui do canal. Pessoal, para esse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma dica de ouro. Estou aqui com essa lavadora eletroluz, o modelo dela é a LTE12. O que acontece? Toda vez que ela vai entrar com o motor, ela praticamente desliga. Válvula de entrada de água funciona normal, ela está entrando água, joga a água fora normal. Mas o problema é quando vai entrar com o motor. Entrou com o motor, pode ser para agitar ou pode ser para centrifugar, ela simplesmente desliga, fica apagada. Esse defeito aqui é um defeito na placa de potência. Vou compartilhar aqui com vocês como que faz a recuperação desse defeito aqui de forma bem simples, ok? Então, se você quer ver como que executa esse serviço, fica comigo até o final do vídeo. Lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho logo abaixo aqui, se inscreva no canal JM Soluções. Porque toda semana a gente traz novidades, traz vídeos novos aqui. Com certeza um vídeo ou outro sempre vai te ajudar aí no dia a dia. Já vai logo abaixo também, verifica se o seu sino de notificações está ativado com a opção todos. Porque dessa forma, todo vídeo que a gente subir aqui no canal, a partir do momento que a gente subir o vídeo, se você tiver com a opção todos do sino aí ativado, o YouTube já vai te mandar uma notificação para você não perder nenhuma novidade. Já vai logo abaixo para você não se esquecer. Deixa aquele joinha, isso com certeza ajuda a fortalecer o canal. E como forma de retribuir, eu tenho o compromisso de toda semana compartilhar o meu serviço e trazer muitas novidades aqui para vocês. Beleza? Então vamos aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vou ligar ela. Presta atenção. Ela vai armar o atuador. Olha lá. Desligou, tá vendo? É que aqui o defeito dela se deu quando foi interrompida a centrifugação. Aí quando coloca na tomada, toda vez, quando interrompe a centrifugação, ela dá aquela rodada antes para armar ali a catraca para ficar no modo de agitação. Beleza? Então pode acontecer também nesse caso, ela entrar a água dentro normal, aí quando armar o pressostato que for para agitação que ela vai entrar com o motor, também desligar. É a mesma coisa, repetindo aqui. Ela entra com a bomba, daí quando vai entrar com o motor para dar aquela rodada, ela desliga. Olha lá, tá vendo? Defeitinho nessa placa aqui. Então vamos lá, deixa eu retirar ela aqui da tensão. Estou aqui na lavanderia aqui do cliente. Deixa eu pegar uma chave Philips aqui para a gente retirar a placa. Vou tentar fazer aqui com a mão, que eu não estou com ninguém aqui para gravar para mim. Ficar um pouquinho aí desfocado. Eu peço até desculpa, que eu estou fazendo aqui só com uma mão. Retirar esses dois parafusos aqui da placa. Chave Philips, ok? Esse outro aqui, esse painelzinho já está solto os parafusos dele aqui de baixo. Esse painelzinho aqui, a maioria dos técnicos nem colocam esses parafusos que vão aqui por baixo. É só dor de cabeça, ele vai dois parafusos, quatro parafusos aqui pela parte de baixo, só para acabar dando mais trabalho. Aqui está, então, a plaquinha de potência dela. Deixa eu retirar aqui. Um dos conectores e retirar o outro, né? Está fora aqui da tensão. Beleza. E retirar ali, ó, o chicote aqui dela que vai na placa de interface. Só vir aqui, ó, e puxar. Beleza. Prontinho. Vou lá para a banca, então, para a gente fazer o reparo. Para vocês verem como é bem simples fazer o reparo nesse modelinho de placa, para quando pegar esse tipo de defeito. E depois trazer ela aqui na máquina, depois de feito o reparo. Para a gente colocar aqui novamente, vocês aí ver que vai ficar ok. Está aqui, meus amigos. Estou com a placa aqui na bancada, então vamos lá ao reparo dela. Quando você pegar uma situação dessa, você pode vir aqui na placa e trocar, sem medir, esse capacitor aqui que fica logo do lado do LNK. Está vendo, ó, praticamente todas essas situações que eu peguei com esse mesmo tipo de defeito, só foi trocar esse capacitor, a placa voltou a funcionar normal. O que que acontece? Esse capacitor aqui, ele acontece de ter alguma fuga, ele vai perdendo a capacitância dele e com isso, quando a placa vai entrar com o motor, aciona a proteção, a placa praticamente desliga, como vocês viram. E essa dica de ouro que eu estou passando aqui para vocês, pessoal, não serve só para esse modelinho de placa da LTE 12. Serve para os outros modelos também, serve para o modelo LTE 12 versão 3, que já é esse modelo aqui de placa, serve LT 15F, LT 12F, LT D12, LT D15, uma infinidade de lavadora que é também esse modelinho de placa. Mas no caso, para esse modelinho de placa, tem que ser trocado esses dois capacitores. O valor desses capacitores aqui, que eu não falei para vocês, ele é 4,7uF, né, 4,7uF, por 400 volts. Então, todos eles, ó, esse e esse daqui, ó, e esse daqui, 4,7 por 400 volts. Vou retirar ele aqui, ó, a gente tem que fazer um corte aqui no silicone. Corta aqui, ó, só do lado aqui do capacitor. Beleza, vamos aqui agora na parte de baixo, ver onde ele está aqui, ó, ele está bem aqui, ó, abre só o lugar que está ele aqui, ok? Cuidado não afondar muito a faquinha, para não acabar cortando a trilha. Beleza, ó, tirei só, só o lugarzinho que ele fica aqui mesmo. Então, vamos pegar aqui o ferro de solda, passar um estanho novo nele aqui, para a gente retirar. Aqui, ó, posso esquentar por aqui, ó, e do lado aqui, só dar uma dobradinha nele aqui, que ele já sai, depois de passar do estanho novo, tá? Que ele fica molinho, não faz isso sem passar o estanho, que acaba soltando a trilha dele, ó. Ó, beleza, ó. Ó, já consegui retirar ele aqui. Só dar uma levantada aqui, ó. Pegar o sugadorzinho aqui só para abrir agora o furinho aqui, para a gente colocar o novo aqui no lugar. Aqui já até abriu, ó, ó, só de passar o ferro aqui por cima, ó, já até abriu o furo. Mas se acaso não abrir, só usar o sugador aqui, beleza. Deixa eu só fazer uma limpeza aqui, onde a gente tirou ele com o álcool isopropílico. Beleza. O lado de cima aqui não tem precisão. Agora vamos pegar aqui o capacitor novo. Tinha pegado aqui até perdi, deixa eu pegar outra aqui. Vou pegar outra aqui, então. A gente... Ah, tá aqui, ó. Ó, o que eu tinha pegado também aqui, ó. Do mesmo aqui, tá? Achei que eu tinha perdido. Ó, vou lá, então, colocar aí no lugar, sempre cuidado com o lado, ó. Tá vendo que na própria plaquinha aqui tá marcando o lado positivo, ó. Positivo e negativo. Aí procura aqui no capacitor, ó. O capacitor tem a marcação aqui, ó. Tá vendo, ó. Negativa. Aí você só vai colocar negativo com negativo ali certinho e positivo com positivo. Então ele vai ser dessa forma aqui, ó. Positivo tá pra cá, ó. E o negativo tá lá. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Tá ok, ó. Então eu vou dar uma dobradinha aqui. E vamos lá fazer... Estanhar ele aqui, né? Beleza, já tá aqui no lugar. Deixa eu só cortar aqui. Cortar um pedacinho aqui da haste aqui, que é grande, né? Aqui só. Mais uma limpezinha pra gente fazer o reparo aqui. Com o silicone, né? Ficou bem encostadinho, ó. Ficou bem encostadinho, ó. Lá, tudo belezinho, ó. Beleza. Beleza. Fazer aqui esse reparo no furo. Aqui eu gosto sempre de fazer esse reparo em placa com a cola quente, tá? Bastão aqui, ó. De cola quente. Isso daqui é ótimo. Isso daqui é ótimo. A vantagem é que seca bem rápido, beleza? Você passou aqui, ó. Aguarda aí no máximo um a dois minutinhos e já seca rapidinho, ó. Preenche tudo, ó. Vem fazendo aqui pela lateral, ó. Ó, a vantagem de deixar aquela barreira ali que eu falei pra vocês. Que ela ajuda a segurar e você não precisa fazer escora nenhuma, ó. Beleza, ó. Só vou deixar ele retinho aqui e aguardar um minutinho aí ele secar pra gente colocar lá na máquina novamente. Ó, já esperei um tempinho aqui, ó. Secou bem, tá? Olha como que veda, que é uma beleza, ó. Aqui não entra umidade mais de jeito nenhum. Depois que secar também, não esquece aqui pro lado de cima, ó. Que mexeu aqui, né, na proteção pra não entrar umidade também por cima. Vem aqui em volta. Beleza, ó. Agora só aguardar secar aqui, aí definitivamente a gente já pode colocar lá na máquina que com certeza vai resolver o problema. Tá aqui, pessoal. Vou colocar aqui então a placa na máquina pra gente ver se resolveu o problema. Essa que a gente reparou aqui e fez a troca desse capacitor de 4,7 por 400 volts, ok? Vou colocar aqui os dois conectores, né? E colocar aqui o plug da placa de interface dela. Vai na placa de interface, né? Beleza. Aqui em cima aqui, ó. Só pra vender aqui os dois parafusos. Vou colocar aqui. Vamos lá. Vou colocar o botão aqui do encoder Beleza, agora vamos ligar ela para ver como que ela vai se comportar Coloquei ela aqui na tomada e vamos aqui ligar Ligou normal, vamos ver se ela vai entrar com o motor e não vai desligar Ó, maravilha Defeito resolvido Vamos esperar agora, coloquei aqui no nível baixo, esperar ela dar o nível baixinho Que ela vai entrar com o motor sentido horário e anti-horário Para ver também se vai bater normalzinho e não vai desligar Mas com certeza aqui resolveu o problema Você viu que nem para dar essa pequena iniciada com o motor aqui para armar a catraquinha lá embaixo Ela já desligava Beleza? Então agora vamos fazer o outro teste aqui para ter certeza Que é da agitação Só aguardar aqui ela dar o nível Ó, maravilha Deu o nível aqui, ó Batendo normal Então, defeito aqui resolvido Lavadora funcionando normalmente Não desliga mais Após a gente ter trocado o capacitor É a mesma placa, tá? Deixa eu mostrar Vê se consigo levantar e mostrar aqui para vocês Olha lá, ó Olha lá onde está o reparinho dela lá embaixo Que eu não levanto mais Senão sai a mangueirinha aqui do pressostato Olha lá o reparinho lá Logo lá embaixo Então, serviço aqui executado com sucesso Deixa eu desligar ela aqui Fica mais essa dica de ouro aqui para vocês Para quando pegar uma situação dessa, ó Pode comprar um capacitorzinho desse daqui Você vai pagar aí R$1,50 Custa aqui na minha região Nos lugares que vende componente eletrônico Com apenas R$1,50 Você vai recuperar uma placa aqui original Que é da tua máquina Que custa aí na faixa de R$300, beleza? Então, enfim, finalizando essa dica de ouro Aqui que eu passei para vocês de hoje Lembrando, se ainda não se inscreveu no nosso canal Não perca tempo Se inscreva aqui no canal JM Soluções Porque toda semana aqui a gente traz vídeos novos Com certeza um vídeo ou outro sempre vai te ajudar aí no dia a dia E muito obrigado para você que deixou o seu joinha Se você ainda não deixou o seu joinha E você gostou desse vídeo Se esse vídeo lhe ajudou de alguma forma Contribuiu aí para o teu conhecimento Então não se esqueça de deixar o seu joinha Isso com certeza ajuda a fortalecer o canal Ajuda o vídeo a tornar-se mais relevante E isso só dá mais ânimo Para eu sempre trazer novidades como essa Que vai facilitar muito o dia a dia aí de vocês, ok? JM Soluções A sua melhor opção Um abraço E até o próximo vídeo, meus amigos E até o próximo vídeo, meus amigos